Agora a mulher fez o bodeio ali e encheu o porra do pneu da bicicleta Na hora de ir fazer o vlog é foda Ainda por cima deixou a corrente da bicicleta cair parada Já vamos nessa porra logo enchei o pneu Vamos lá fazendo o vlog daquele jeito também, fechou? É nóis O que eu fiz da minha vida, senhor? Caralho, eu sou merda, meu irmão É foda, rapaziada É foda você casar e a mulher mandar em você, é foda Agora chega de enrolação e bora pro vlog Salve, salve, galera de Véia 99 na hora, beleza? Rapaz, tô parecendo um lobisomem, ó a cara toda fodida, cheia de pelo Caralho, borracha Tem que fazer a barba É o seguinte, meu povo, vamos com tudo mais um videozão daquele jeito pesado Hoje, rapaziada, como você já leu no título aí Eu vou ali fazer o corre dos adesivos do canal É Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não, nada a ver, irmão É o seguinte, meu povo, já se inscreve aqui no canal Já deixa o seu like, já conte aqui Já deixa o seu joinha daquele jeito Se inscreve no canal dos parceiros, tá aqui na descrição Link não esquece não, fechou? Vou ali na empresa do meu parceiro Natan Trabalho Parceiro lá do nosso lado do canal Astronatas Club Tô falando meio rápido aqui, porque eu tô meio gaguejando aqui Foda-se, vamos com tudo O nosso parceiro do canal Astronatas Club Trabalha na loja de adesivos Ele me falou que lá é baratinho Sai mais em conta do que na outra empresa que eu fiz Vou ir lá fazer o corre pra poder fazer uns adesivos chave Beleza? Vamos com nós, vou fazer um vlogzinho E vamos com nós, daquele jeito E já já, tamo de volta Do you think that I'm invisible? Do you think that I'm invisible? Invisible 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 É rapaziada, tamo chegando aqui na empresa de adesivos aqui Vamos ver, fazer o orçamento Vamos ver como é que vai ficar aqui o negócio E já já nós volto aí com vocês Que merda, hein? É isso aí rapaziada Acabamos de deixar ali A encomenda pra poder fazer os adesivos Já está sendo feito ali Já tudo certinho Aí assim que estiver pronto O pessoal vai ligar pra mim Hoje é segunda-feira Diz que amanhã Provavelmente até as oito Nove horas Já está pronto Assim que estiver tudo no jeito Eles vão me ligar E eu vou voando lá pegar Rapaziada Então Assim que estiver tudo jeitinho Eu volto com vocês Dois mil anos depois É isso aí rapaziada Acabamos de chegar aqui no barraco Aqui ó Fomos lá Fizemos lá o O corre lá dos adesivos Já está top Já está aqui na mão Estou saindo aqui pra fora Porque Eita porra do caralho Agora fodeu Filha da Aqui dentro está muito quente E está escuro Aqui está um solzão da porra Vou mostrar pra vocês aqui rapaziada Ó Ó a grossura Só pra você saber Quanto que eu paguei aqui Aqui foi 100 unidades Por 25 reais Beleza Baratinho, baratinho, baratinho É pequenininho É, mas ficou top Ficou show Deixa eu tirar do pacote Só pra vocês terem uma noção De como ficou top Olha aí rapaziada Como é que ficou Ficou pequenininho Mas ficou chave Ficou top da galáxia Ficou É rapaziada Ficou show 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 Agora como eu já consegui fazer O corre dos adesivos Já consegui terminar Que estava faltando Só isso aqui Pra me poder mandar o quadro Pro nosso parceiro Lucas501 Lá de Porto Velho Pra quem não sabe Ele ganhou o sorteio do quadro Aqui do canal Aí o próximo vlog Vocês já ficam sabendo Que vai ser Eu enviando o quadro Junto com os adesivos Pro nosso parceiro Fechou Então pra você Que não é inscrito no canal Já se inscreve aqui no canal Já deixa o seu like Porque toda semana Tem vídeo novo NVA99 de Paraná Valeu, valeu Valeu, valeu